Nós tivemos, nessa última segunda-feira, a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal, diversas matérias de interesse da população de Alta Araguaia, dois projetos novos do Poder Executivo que deram entrada, projetos 021 e 022, que, em função da demanda, da necessidade, nós estaremos realizando uma sessão extraordinária na próxima quarta-feira, dia 3, para apreciar esses dois projetos. O primeiro deles é para fazer uma força-tarefa e realizar ali a conclusão da obra da creche, que está abandonada há muitos anos. A empresa começou e não terminou a obra e agora, com muita luta, vai ser possível terminar essa creche. Então, um desses projetos é para ter uma suplementação de recursos, onde o Poder Executivo, com a autorização da Câmara, poderá terminar essa obra e realmente poder disponibilizar e mais alternativa de creche para a população de Alta Araguaia, que realmente é uma necessidade grande. Além disso, nós estivemos também na área da saúde, até tivemos, na tarde de ontem, uma reunião com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, a Paula Fraga, e com a Secretária de Saúde, a Manuela, onde elas puderam discorrer a respeito desses projetos para que a gente pudesse estar apreciando com a maior celeridade possível. Então, por isso, foi agendado para a próxima quarta-feira, dia 3, essa sessão extraordinária, para estar apreciando esses dois projetos. O da saúde é para recursos também para a saúde do município de Alta Araguaia, e nós estaremos nos reunindo extraordinariamente para isso. Além do projeto 013, que é de iniciativa do Poder Legislativo, que também será apreciado nessa sessão extraordinária. E com relação aos requerimentos, indicações e moções, eu gostaria de destacar um requerimento de nossa autoria, em parceria com diversos vereadores da Câmara de Alta Araguaia, onde nós estamos solicitando do prefeito municipal que seja disponibilizado para as pessoas, para terceiros, a possibilidade de trabalhar em parceria com a prefeitura, no quesito de poder fazer algum investimento no cemitério municipal de Alta Araguaia. Adequações, algum benefício ali na parte interna, nas vias de acesso interna do cemitério municipal, porque, diga-se de passagem, está realmente muito difícil, complicado, lastimável a situação do cemitério, e há muitos anos tem acontecido isso, não é agora recente, e a gente precisa de ter um carinho mais especial com o cemitério. Afinal de contas, é um local sagrado, onde muitos entes queridos de inúmeras famílias de Alta Araguaia estão sepultados seus corpos ali. Então, o que nós queremos, através desse requerimento, é que a prefeitura faça a sua parte, que a prefeitura faça os investimentos necessários para ter um cemitério novo em Alta Araguaia. Mas, enquanto isso não acontece, que a prefeitura possa disponibilizar essa parceria com pessoas físicas e pessoas jurídicas também, de maneira espontânea, de maneira voluntária, para fazer algumas adequações nesse espaço interno do cemitério de Alta Araguaia. Presidente, também um ofício foi apresentado na noite de ontem, gostaria que você comentasse, então, o teor desse ofício. Na verdade, foi um ofício apresentado pela vereadora Silvia Maia e diversos vereadores que também assinaram junto, solicitando do prefeito Gustavo Melo que não faça, nesse momento de pandemia, num momento difícil que o Brasil está passando, que Alta Araguaia está passando também, é um investimento de mais de 1 milhão e 800 mil reais para adequações, para fazer ali uma revitalização na Praça da Matriz de Alta Araguaia. Então, nós acreditamos que não é o momento para isso, que a prefeitura pode fazer, sim, uma adequação, algum paisagismo diferenciado ali, mas não com investimento de quase 2 milhões de reais. Esse recurso poderia ser muito melhor aplicado através de apoio à saúde. Daria para trabalhar com mais equipamentos, para estruturar melhor o Hospital Municipal de Alta Araguaia, os PSFs, enfim. O momento é muito delicado e nós acreditamos que, nós, quando eu digo nós, os vereadores de Alta Araguaia acreditam que a melhor maneira de aplicar esse recurso não seria através da revitalização da praça, com um investimento tão vultuoso desse, mas sim aplicando esse recurso prioritariamente na área da saúde.